salve salve família belezinha tudo bem com vocês uma conta aqui na área chegando para trazer mais um vídeo de gta online e no vídeo de hoje galera para mostrar a 14ª localização do baú de farrapos o baú que vai se juntando sete baús você vai conseguir ganhar aquela skin do pirata né do de fronte é assim ela é uma antiga tipo assim antiga que ela é velha não é que ela é antiga no game que ela já veio anteriormente né pra você que não conhece as outras localizações aqui no final do vídeo eu vou deixar aí um as localizações das 12 anteriores localiza 13 localizações anteriores que eu já fiz beleza então para isso mano é só você assistir vídeo até o final que vai estar no cardzinho aí mostrando onde que está localizado aí as outras 12 são necessários sete baús de farrapos para você poder juntar e poder achar aí a skin tá a localização do baú de hoje está bem aqui tá marcar para vocês vem aqui nessa localização é onde está localizado o baú de hoje nós já estamos indo para lá e chegando lá vou mostrar qualquer a roupa e o que você vai fazer para coletar aí beleza então deixa aquele like para fortalecer se inscreve no canal se não for inscrito ativa a notificação e lembrando mais uma vez galerinha tô pedindo uma força para o canal do meu filho ele perdeu o canal principal dele que tinha mais de 1200 inscritos né e agora tá começando do zero mano e por isso que eu tô pedindo aqui para vocês o link tá aí no card fixado na descrição do vídeo e no primeiro comentário também fixado belezinha então é isso galera já estamos chegando aqui no local como só dar aquela averiguada aqui vamos ver se a gente consegue visualizar já o barco daqui ele está nessa posição aqui nesse cantinho aqui ó só você dá uma olhada por aqui você vem devagarzinho se você vier de carro você vem lá por cima desce aqui nessa praia e procura ele por aqui tá vamos ver se a gente acha ele por aqui deixa eu ver ele está bem localizado por aqui assim mano cadê 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 aqui não está vamos ver que tá nesse campo aqui mano só falta ele tá submerso porque a maioria das vezes os barcos agora agora esses últimos localizações estão ficando tudo submerso ou seja embaixo da água aí fica mais difícil para você localizar ele mas eu acho que esse não tá não em cara deixa eu dar uma outra olhada aqui passar por aqui não né ali mesmo deixa eu verificar se o meu já tá coletado que às vezes ontem o meu tentei fazer meu tá dando local coletado será que ele também está coletado e eu tô procurando aqui tá não ainda não foi coletado ele vai estar em pé e vai estar na água vai ter que descer mesmo para visualizar ele e aqui é nesse tanto que ele vai estar ele vai estar na água não certeza é que eu sei que do avião para poder tipo de helicóptero tem que poder ver melhor eu acho que ele tá na água e assim por aqui ó e aqui ó falei tá aqui embaixo ó olha aqui ele aqui ó viu cara tá difícil esse em mano se liguei ó olha aqui e se tá tá bem escondido zinho lá de cima não vai dar para você ver você vai ter que vir aí a maré já tá subindo vou tirar aquele printzinho aqui escroto para fazer aqui ó tá dando e vamos já coletar ele rapidamente aqui beleza coletado este é o 14º baú de farrapos beleza então é isso galera galera já vai deixando aquele lecão para fortalecer passa lá no canal do meu filho se inscreve lá também para dar essa força beleza e aí você deve cantar deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é o traje né mano o traje que você vai estar ganhando juntando 777 baldeces são um baú por dia é esse traje aqui ó o frontier beleza esse aqui é o traje que você vai estar ganhando beleza então é isso galera agora vou ficando por aqui fiquem todos com deus fui e aí